De atitude que vocês tiveram, tomara que vocês consigam ter sucesso nesse empreendimento, nessa iniciativa. Ajudar muitas pessoas a estudarem, terem seus diplomas, se sentirem com uma identidade mais fortalecida através do estudo para poder fazer a diferença dentro da nossa sociedade. Hoje eu vi um vídeo do Obama, do presidente Obama, mas estou falando em profissional, já vou lá. O Obama falando que hoje em dia existe um investimento na ignorância por parte de muitos políticos quando isso tem que ser primeiramente combatido e, em segundo lugar, ser desacreditado. Quer dizer, a única coisa que pode transformar a sociedade é a educação, não tenha dúvida disso. Só um povo educado vai ser um povo crítico e vai ser um povo capaz de dialogar e de poder propor soluções para essa mesma sociedade. Bem, voltando ao assunto do Taquarau, a primeira coisa foi a seguinte, quando eu citei algumas pessoas e não citei, foi porque eu fiz referência aos requerimentos e indicações que eu tenho em mãos, todos assinados. Então eu sei quem assinou, cada um deles. Eu não me lembro de eu citar em algum deles, foi por isso que eu não citei. Mas eu depois... É, mas eu não tenho comigo. E eu fiz um levantamento aqui no Legislativo, todos os requerimentos e indicações. Quem fez isso para mim foi a... Bem, eu tenho esse levantamento e o seu não aparece nenhum. Foi por isso que eu não falei. Inclusive você não tem o hábito de fazer, você faz pessoalmente. Bem, é por isso que você não foi citado. Mas essa luta pelo Taquarau... Agora, quem trouxe o Taquarau aqui hoje fui eu. Quem trouxe a cota aqui hoje fui eu. Quem trouxe a alterosa e dei voz também junto com o Verbinho no Novo das Corações. O Novo das Corações também é uma luta de todos nós aqui, não é hoje do Verbinho nem nada. A questão é a seguinte, eu acho muito importante a gente sair daqui com a seguinte visão. A população é uma população invisível, não tenha dúvida disso. Você pode olhar e se você... O que você vai ver é que vai dizer se ela é invisível ou não. Como eu disse assim, se você olha para essa população e não a vê, ela continua invisível. Não adianta você falar que você foi lá, ou falar que você fez requerimento, ou falar que você lutou para poder dar bola para elas. Está tudo muito bom, mas essa população continua invisível. A não ser que a gente a enxergue daquilo que ela é, daquilo que ela precisa. Para ser reconhecida como gente, como ser humano, como gente que tem necessidades básicas, é desumano faltar água para essa população. Como eu disse e eu repito, eu quero ver faltar uma semana de água na Chaga das Rosas. Eu quero ver faltar uma semana de água lá onde você citou o... na Estância dos Seis, na Vila Rica, no São Morrado. Eu quero ver faltar uma semana. Não, eu quero ver faltar três dias. Não precisa ser uma semana. Essa população fica... Você citou 16 anos. Agora eu vou te dizer mais. Você tem razão. O problema, se outros governos não fizeram a sua parte, nós estamos nesse momento e temos a obrigação de dar voz a essa população invisível. Quer dizer, além de ser nosso trabalho, é uma questão de compromisso que nós temos. Eu, como presidente da comissão que trata de direitos humanos, eu tenho esse compromisso, dentro da minha profissão eu tenho esse compromisso de dar voz e vez a essa população invisível da nossa cidade. Você viu? Bem, todas as minhas ações aqui nessa casa são nesse sentido. E eu estou dizendo mais. Não é por boa vontade que as pessoas às vezes resolvem as coisas, não. Nós não temos que levar presentes para eles, não. Nós temos que levá-los a eles o que lhes é de direito. Não é favor nenhum chegar lá e levar água. Isso é direito. Quer dizer, é uma injustiça o que está se cometendo. Você disse essa questão da água vazando. Ontem estava vazando. Ontem eu fui lá também. Bem, eu estava lá, estava vazando a caixa. Muito, muito, muito. E um desperdício de água. Por quê? Porque não tem boia no Taquarau. Porque não tem boia numa caixa d'água de 10 mil litros. Não tem boia para poder conter a vazão da água. Então a água... Quer dizer, aí aquela população desce correndo, aquele morro vai lá embaixo, desligado. Começou a vazar. Apareceu um... Alguém viu. É tão precário o negócio. É tão desumano. Aí o cara vai correndo lá embaixo, desliga. E alegre, feliz ainda. Eles ainda estão felizes assim. Porque se você falar para mim que aquela água lá não está contaminada... Eu sei que foram feitos os testes lá. Eu sei que os testes deram negativo. Mas eu sei também do pé do menino que está lá, todinho descascando. Brincando na vida. Eu sei da mulher que está passando mal lá. Porque depois que bebe aquela água... Então assim... É uma situação... Ou você vai enxergar o que é, ou você vai enxergar o que você quer ver. É isso que eu estou chamando de uma população invisível. É para essa população que eu quero olhar. E quero dizer assim... Olha, se eu enxergar alguma coisa, na minha índole, eu tenho um compromisso com aquilo que eu enxerguei. Eu não posso olhar e fingir que eu não vi. Eu não posso olhar e fazer de conta que eu vi outra coisa. Então quando eu vi a... Eu nunca tinha ido em Nova Três Corações. Quando eu fui em Nova Três Corações e andei lá, há uns anos atrás, eu saí de lá, eu fui direto no Ministério Público. Foi quando eu vi a primeira vez o que eu vi no Nova Três Corações. Eu fui direto e fiz um relatório enorme para o Dr. Vitor Hugo. Em seguida, o prefeito foi chamado pela juíza para prestar esclarecimentos em relação àquilo lá. E aí tem uma história. Não é demais voltarmos, ou eu voltar ao Dr. Vitor Hugo, para de novo denunciar a Nova Três Corações. Porque se existe a conivência de alguém para que aquilo se mantenha como está, nós não podemos fingir que não estamos vendo. É nesse sentido que eu falo do Taquarau, da Cota, da Alterosa, daquela população e do Nova Três Corações. Quer dizer, enquanto eu estiver vendo, e tiver esse compromisso de ser fiel à verdade do que eu estou vendo, eu vou lutar para que essa realidade se modifique. Por justiça e por direito. Obrigado. Vamos agora, hein? Fazer um... Pela hora, Sr. Presidente. Gostaria de... Pode falar, hein? Não, pode. Obrigado, Sr. Presidente. Não, a gente tem que... Mais uma vez a gente cai em cortadição, né? Eu não estou aqui para... A gente sabe da sua luta, meu Deus. Mas quando você vem aqui e fala que não tem água, você acabou de falar e só pegar a gravação, e você fala que não tem água. E o senhor vem aqui e fala que a água está vazando. Então, fica numa incoerência, e eu falo para o senhor, fica numa incoerência muito grande. Quando eu falo as coisas, eu costumo falar bem na verdade. Aí, depois, vocês me criticam. Só que eu... Na primeira parte, o senhor falou que não tinha água. Aí, na segunda, o senhor fala que a água está vazando. E se você ver meu relatório... Preciso completar para você, de responder? Sim. Se você ver o meu relatório, o requerimento que eu fiz, eu acho que aqui não é nem a hora de discutir isso, porque o requerimento ainda vai entrar. Você vai ver que eu disse lá, apesar de parte das obras terem sido realizadas, grande parte da população ainda não recebe a água. É, mas o senhor não falou isso aí. O senhor falou que não tinha água. Está lá escrito e está aqui. E eu li exatamente isso. E eu li. Você não deve ter prestado atenção, porque eu li isso aqui. Eu li dizendo exatamente isso. Que, inclusive, depois dessa luta, inclusive eu sei, porque o cara da história do... O Werden mora lá. Tem uma casa lá. Aquela caixa d'água foi colocada. E estão até preparando uma outra para pôr em cima, para ver se chega. Só que nunca sai. É isso que eu estou falando. Tem uma grande parte de uma população do outro lado que não recebe nada, que continua ainda captando água lá na mina, na mina que supõe que esteja contaminada, que fica contando. Olha, uma pessoa me disse lá assim, não, esse ano está bom, porque está chovendo muito. Nós estamos em 2019, contando com a chuva, para poder ter água para beber, para tomar banho, para poder fazer comida, para poder usar no banheiro. É possível. Entende o que eu estou colocando? Quer dizer, então assim, se você não quer ver... Não, não, pera aí. O que eu vi... Tô com a palavra, Sr. Presidente. O que eu vi, o Sr. Presidente, é quem não tira... Questão de ordem. Tô com a palavra. Você não vem fazer esse sabacismo aqui, não. Vem, não. Mas eu não sei, o senhor entendeu muito bem. Só, cara, completando... Por favor. Não, fica no... A gente volta a dizer, a gente tem alguma parte, principalmente o Taquarau, que quando eu fui, quando eu fui fazer, fiz várias reuniões, a própria população, e isso o Éder tem conhecimento disso, que iam tentar fazer a ligação. Isso, eu estava presente. Quando se fala... Por isso que eu falo. Quando se fala em falta d'água, falou da Nova Tecê, eu moro vizinho do Nova Tecê. Eu moro na Vila Fernandias. E lá já ficou quatro dias, cinco dias sem água. Ficou sem água. Eu não moro nesses bairros que você falou aí, não. Vila Rica, Jardim América, eu não fiquei nisso, não. Eu moro lá. Agora a gente tem que ter a sensibilidade, quando realmente as coisas acontecem, igual o nobre vereador Verbo colocou. gente, roubar duas vezes no mesmo local, ainda aceitava em qualquer lugar, não é só a Vila Nova, não. É no Santa Fossa, onde tem a bomba. Lá no Santa Fossa já teve roubo. De bomba, de fio. Deixa eu entrar com você nessa questão que você está trazendo. Só para deixar um esclarecimento, eu fui com o diretor da Copasa, algumas vezes lá na Nova Tecê-lações, numa delas porque tinham roubado. E aí foi feito um levantamento e se levantou que quem roubou é gente que vem para a cidade de fora, não é gente da Nova Tecê-lações. Isso é que eles me identificassem. Isso é que eles identificassem. Não é que sabem porque tem câmera, não sei o que, descobriram, pegaram, porque essas pessoas vão tentar revender, repassar isso, que é um produto até muito caro, dessas válvulas lá. Então, assim, é gente que está habituada a roubar esse tipo de instrumento e que fizeram isso lá no Nova Tecê-lações porque também não tem assistência, não tem segurança, não tem câmeras, não tem fiscalização, não tem policiamento adequado para poder vigiar. Além disso, quer dizer, assim, então, assim, mais uma vez eu estou dizendo cuidado, porque daqui a pouco a gente, a nossa tendência é dizer assim, então, aquela população é que está roubando, deles mesmos. Quer dizer, alguém que está usando isso para roubar foi o primeiro pensamento. E vender para poder usar droga e papapá. não, é ladrão profissional que, inclusive, para retirar aquele aparelho lá, tem que ser especialista. Então, é bom se deixar claro nisso, porque isso está se repetindo, muito possivelmente, tem uma tendência a repetir, eles próprios da Copasa sabem disso, porque em outras unidades do Estado, isso acontece, parece até que tem uma quadrilha especialista em roubar esse tipo de equipamento. de vender, porque é caro. Não, é caríssimo, sabe? Porque a compra é caríssima, e foi pedido, foi pedido de todos os vereadores, como é que fosse colocado uma forma, um portão de aço que dificultasse essa questão, uma caixa selada, blindada, que não acontecesse esse tipo de coisa, e bem lembrado, que não é possível, não consigo imaginar que alguém da Nova TC, morador da Nova TC, vá lá fazer e prejudicar todos ali, inclusive a própria pessoa. Então, isso é fora de cogitação. Eu queria só lembrar... Você é de uma parte depois? Sim, sim. Até porque, igual o nobre vereador, o Quati, falou, alguém falar que são pessoas de lá que estão roubando, eles vão roubar para que vai servir isso para eles? Não tem utilidade para eles. Igual o vereador Maurício falou, com certeza deve ser gente especializada, que já tem quem compra, com certeza já tem quem compra, e isso não é a primeira vez, porque é um aparelho caro, não é Maurício? Muito caro, né? Não, é só... Não, é só... Não deu a honra, senhor presidente? Não, então dá a honra, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Qual a palavra o vereador Éber? É... Muito interessante eu bem falar de coerência, de falar de marganha, quando ele faz isso com o prefeito. Interessante isso. Falar do Bolsonaro, talvez eu não concorde com todos os pensamentos do Bolsonaro, mas aquele, aquele em específico, dos dois caras em cima de um marquise fazendo o que ele estava fazendo, eu concordo com o gênero e não ligado. É uma pouca vergonha que tem que ser feita. É isso. Aquilo é uma pouca vergonha. Agora, coerência, se falar, vai ter barganha, o vereador vem para cá defender o prefeito por conta de... de o que o prefeito faz para ele. Acabou de falar que se fica na porta do Moxê de Fado para ver se consegue fazer alguma coisa num barganho ou no outro. Isso é o quê? Que nome está para isso? Isso é direito. Itacoaral é direito. Tem que ser feito. Entendeu? É cobrar os direitos de cada cidadão. Por que vai para um e não vai para outro? Talvez porque eu fico na porta do Moxê de Fado e não deixo chegar no Itacoaral. Pode ser isso que está acontecendo e algumas comunidades também. Entendeu? Então, isso. Isso. falar de coerência em cima disso é... Pelo amor de Deus. É... Tem que dar risada. É cômico. É cômico. Se não fosse trágico. Trágico. Ah, não... Daqui a pouco vai fazer. O Bolsonaro vai fazer. É... Os conchados dele. O que acontece aqui hoje em dia? O ministro de Fado tirou a esposa do vereador de lá por conta de repotismo. E a vereadora voltou como secretária. Isso é o quê? Isso não é barganho? Então, sabe, o vereador tem que pegar um curso lá na Cruzeiro do Sul para ter interpretação de texto, para entender algumas coisas, porque está difícil. Está complicado. Muito obrigado. Então, eu só queria... Eu só queria... Já que eu fui citado, eu... Uma palavra. Rapidinho. É engraçado o vereador falar de barganha. Quando ele condicionou o seu voto à presidência dessa casa, com quatro cargos aqui dentro dessa casa. Né? Então, aqui eu não entendo. Ele é muito, né? Ele é muito direito. Né? Ele é muito direito. Ele condicionou... É... Cuidado, senhor vereador. Eu já te falei. Já falei, por favor. Aprova. Não. Dá um desaí. Boa, que é isso que tu... Então, quando o senhor fala... Já te falei uma vez. Assim, cuidado, vereador. Todos. Aqui todos. Tem telhado e limpo. Cuidado com as pedras que você joga por alto. Pode pegar e quebrar o seu telhado. Viu? Igual o senhor está aí. Eu vim ser velhado. É para ser covarde. O senhor está aí no Bolsa Família, envolvido. Num dos maiores escândalos. Prova. Num dos maiores escândalos. O senhor, pela hora, corta a balada dos dois vereadores, por gentileza. Maiores escândalos. É, por gentileza. É questão de ordem. Por isso que eu estou fazendo isso. Não tem condições dessa discussão. A gente vai ficar aqui até meia-noite, os dois vereadores discutindo. Eu vou solicitar por respeito espiritual a alma do senhor expedito. Um minuto de silêncio em respeito. O senhor, por gentileza. Obrigado. O senhor, por gentileza. O senhor, por gentileza. Amém. Agradeço a todos que compareceram à nossa reunião, nada mais a menos tratarem em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro encerrando os trabalhos dessa reunião ordinária e convido a todos para que em pé saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de baldes. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.